Atenção, terceiro ano, como os engraçadinhos furaram a bola da quadra, vão ter que jogar queimada com as meninas agora. Agora você fala a nossa língua, professor. Queimada é com nós mesmo, menina. Ela não pôde fechar a escola já, né? Porque não tem uma bola de futsal pra não rogar aqui, tem bola de queimada, é? Cara, a boca idiota que tá bom é assim. Deixa eu ver aqui, professor. Meu Deus, que lindinha. Peguei. Já que a gente tá incluso na brincadeira, eu vou formar meu time, viu? Eu vou botar só os homens de um lado e a mulher do outro. Bora. Professor, não deixa o menino organizar não, que isso é injusto. O menino do lado, o menino do outro. Tem que botar o menino pro nosso lado também, viu? Não é desmerecendo a gente não, mas isso aí é apelância. Mulher é desmerecendo a gente sim. Tu tá dizendo que a gente não tem capacidade pra enfrentar esse bando de macho, pelo amor de Deus, né? Vambora. Pera aí, deixa eu só alongar aqui meu braçom, meu parceiro. Vamos pinicar vocês. A torreira que vai sair menina chorando hoje daqui, viu? Com marca de bola na cara. Gente, eu não quero ter que reclamar com o aluno aqui por mau comportamento não. Então joguem com consciência, principalmente vocês meninos. Professor, não é por nada não, mas foi o nosso time de meninas que ganhou o interclasse de queimada, viu? Já tá valendo, tá? Porque o rato é só no ponto. Gente, presta atenção. Olha o que fizeram com a bola. Infelizmente, um aluno do sexto ano deu um chute agressivo nessa bola e furou. Isso é uma ação do cabeça, professor. O chute dele, ave maria. Ele tem 28 anos e tá no sexto ano. Já vê isso aí? E eu que fiquei sabendo que a turma dele foi pegar o oitavo ano, pô. Ele deu o chute pra cima e que encerrou foi o jogo de vez. A bola não desceu mais não. Vocês tão falando o que é de mim aí, hein? E cabeça, não é por nada não, pô. Mas tu furou a bola da interclasse que era pra nós jogar hoje, viu? Com o nono ano. Mas assim, pô. Já que tu é pai de família, deve trabalhar uma firma aí. Paga outra pra nós, parceiro. Vai ficar no prejuízo, é? Eu? Professor, foi eu, foi? Olha, não estou acusando ninguém. Tô falando que foi um aluno do sexto ano. Não sei quem foi. Vamos correr atrás pra saber o responsável por isso. Certo, professor. Cadê? Foi eu, foi? Engraçado que se fosse o João Vítio furando essa bola, Biaí, você já tinha botado ele pra fora surpreendido, faz rir do jamaquato, né, professor? Mas com essa miséria do cabeça aqui, ninguém fala nada. Ei, professor, eu achei esse gatinho lá na sala, roubou a cadeira da minha mochila, viu? Se ele não caber, eu amassio ele e boto. Vai saber se ele não vai fazer um frito com esse gato. Deus me livre, eu tenho medo desse bicho. Gente, a escola providenciou outra bola nova, né? Porque algum engraçadinho furou a outra, não só a outra, como as duas que já teve aqui. Quem fura essa, tem câmera agora na quadra. Vocês viram? Tem câmera agora na quadra. Olha, o próximo engraçadinho é suspensão. Salvou, professor! Salvou! João Vítio! Eu não duvido nadinha que tenha sido você que tenha furado a outra bola. Professor, eu, professor, pelo amor de Deus, cara, eu sou a pessoa mais consciente de estar aqui como é que eu vou furar as outras bolas. Foi eu, foi? Professor, por aqui, porque parece que ele tá falando a verdade. Não foi ele, não, ó. Viu? Até o retrovisor de caminhão, que é meu pior inimigo, tá falando a verdade que não foi eu. Se eu quero jogar a bola, por que dia? Só porque eu vou furar as outras bolas chutando. Não faz nem sentido. Eu não acredito em nenhum de vocês. Meninas, prestem atenção no menino jogando aqui na quadra, tá? Quem chutar forte, quem furar a bola, vocês me falam. Não, professor, confia. Pode confiar que eu vou ficar prestando atenção. O que vai furar essa bola bem aí, viu? Confia, eu vou ficar aí, meu céu, lá. Isso sim. Não perder meu tempo. Parando esses escrutos jogando em bola. Não, professor, não chama, sabe, não, é, não. Muito é fuxiqueiro. Vamos falar coisa que nem existiu. Fazer meter um pipoco nele com essa bola bem aqui. Pipoca, pipoca, cobalho. Pipoca, tá aqui, ó, limpinho pra você pipocar. Sai, me não provoca. Onde é que eu vou fazer? João Vitor, você acabou de sair de uma suspensão. Eu tenho certeza que você não quer voltar pra outra, né? Você tá ficando louco, é, professor? De respeito. Turma, devido às reclamações dos alunos, a escola providenciou bolas novas, tá? Para as educações físicas de vocês. Finalmente, pessoal, em qualquer dia, eu ia rogar com a pedra aqui. Finalmente, a escola trouxe uma bola nova. Se a gente não fosse reclamar, o que seria de nós? A gente tá rogando com sapato retrovisor de caminhão. Esse bando de miserável descolou meu sapato só de jogar por falta de bola aqui. Mas a partir de agora vai ter regras. Devido à furadeira de bola, que aqui é um saco cheio de bola furada. Vocês sabem, né, da última vez que furaram. Hum, professor, deixa o passado pra lá. Traz essa bola pra caramba, vai começar aqui uma Champions. E dez dessas bolas furadas foi só de vocês, João Vitor. A gente ficou sabendo, viu? Olha pra o chute do pai aqui, tá ligado, né? Por causa do teu chute aí de cavalo, a gente ficou, foi seis meses sem jogo, otário. A escola não vai se responsabilizar mais por estar comprando bola pra vocês toda vez que vocês furam, né? Então, engraçadinho que furar, vai comprar outra. Professor não é querendo exigir, não. Mas se essa bola não for original, qualquer chutinha ali do João Vitor é pipoco nela, viu? Justamente, professor, porque eu tenho certeza se fosse uma bola original, ia aguentar um chute meu, né? Se vocês chutarem feito gente, com certeza vai durar, né, João Vitor? Turma, hoje todo mundo vai pra sala fazer atividade por causa dessa palhaçada bem aqui, viu? Hum, negócio de sala, professor. O que foi que aconteceu? Uma furadeira de bola sem limite. É só a escola disponibilizar outra pra nós aí, e nós jogar Champions aqui de bola, professor. João Vitor, sinceramente, não tem a mínima condição da escola dar outra bola pra vocês. Pra vocês furarem de novo, é? É isso aí, professor. Tavam tendo que suspender mesmo esse diabo de interclasse, diabo da educação, fez pra esse menino récord só pensa em bola. Bora pra sala, que eu tenho uma atividadezinha surpresa pra vocês, viu? O diabo caiu pra sala agora, a gente vai jogar uma Champions com um sapato retrovisor de caminhão, isso sim. Bicho, eu tô me alembando que lá na sala da minha mochila tem uma bola seca que dá pra encher com a boca, ó. Vai pegar ela pra nós encher, ó, roubado. Fiz só, o menino tá inventando de pegar a bola lá na sala pra ficar jogando aqui sem sua permissão. Fica na tua, namorado Zé Droguinha, bicho, é fuxiqueira. Como é que é a história bem que eu acabei de ouvir, hein? Hum, fiz só, nada não, vai pra sua sala, vai que a gente vai ficar aqui. Ó, João Vitor, você já tá na linha da suspensão, viu? Depois disso, é expulsão. Pra sala, bora. Quem foi o palhaço que furou a minha bola? Foi o menino rei do time de fora, a cabeça só tava chutando essa bola bem até furar. Furou de propósito, ó. Exatamente, minuzinho, de propósito. Cabeça aprender a respeitar todo mundo do meu time. Furei mesmo. Bem que eu desconfiai. Ainda foi, foi pouco, minuzinho. Nunca mais pega na minha bola. Bicho, tu foi furar logo a bola do cabeça pro sitoror, eu tô de bicho, vou te ajudar também, não. Me dá! Eu podia fazer simbora, eu encher essa bola de qualquer jeito. Eu odio quem pega nas minhas coisas. Leva pro hospital aí, parceiro. Leva pro hospital aí, pô, pelo amor de Deus, o cabeça me aleijou. Eu podia terminar de acabar com a raça dele? Calma aí, cabeça, o raleijou o cara, os caras, eu quero descansar agora. Descansar? Ele não quis mexer comigo, agora vai ter sofrimento eterno. É isso aí, o cabeça não deixa barato não. O João Vito, antigamente, o cabeça dava nele direto. Hoje, ó, tão amiguinho, amiguinho. Que história é essa que eu sou amigo do João Vito e Minuzinho, tu presta atenção no que tu fala. Vocês conseguiram o que queria novamente. Não vai ter educação física hoje por causa dessa palhaçada aqui. O diabo dos alunos conseguiram destruir a bola de novo da quadra que não tem uma semana que a diretora deu pra você jogar, né, gente? Professor, isso é arrumação de quem não sabe chutar bola, tá ligado? Os caras pegam a bola, quer chutar lá pra fora. Ontem mesmo, os caras estão extraçando nessa bola. Eu sei quem foi, viu? Não é pra mim não que essa arrumação não foi eu não, pô. Eu sei que eu tenho um chute forte, mas não justifica eu ter furado essa bola aí com chute, pô. Não foi eu não, professor. Nem olhe pra mim. O cara é muito cara de pau, mano. O cara chutou a bola na nossa frente, conseguiu chutar a bola na nossa frente. Então fez assim, ó, pra ninguém dizer pra ninguém. Rapaz, tô tomando perigo porque tu furou essa bola, rapaz. Foi você, Nathanael. É melhor dizer logo que eu vou puxar nas câmeras. Eu vou puxar na câmera, tá? E vai identificar o aluno que fez essa palhaçada aqui. Então bora logo pra acidentaria que eu vou lhe dar uma suspensãozinha. Ixi, Mário, o Nathanael vai ser expulso porque furou a bola da Aquara. Vocês têm certeza que foi ele, né? Pra não sair mal a fofoca. Bicho, foi ele, pô. Tava pegando no gol. Eu senti aquela pancada furar na minha mão, pô. Foi ele, pô. Não tem pra onde correr, não. Esse cara é destruidor de bola. Eu vou voltar. Eu vou voltar, bichinho. Tu vai me pagar. Turminha, o Flamengo não vai ter aula de física. Vai ter educação física. Isso aí, professor, educação física, cara. A melhor coisa que tem, pô. Deu bom, deu bom, deu bom. Tu é doido, cara. Qual é a graça, pô? Não adianta nem ficar feliz. As meninas vão querer jogar vôlei, pô. Rebota 30 minutos de futsal e 30 minutos de vôlei. Não vale nem a pena, pô. Se for pra jogar bola é boa em uma hora. Quem foi que disse é 3 horas de futsal por menino e 30 minutos pra menina de vôlei? Meu Deus, é um sonho. 3 horas de futsal, pô, é um sonho realizado. Professor, o que deu no senhor? Ainda é que uma bola da pênalti zerada, pô, essa bola é massa demais. O cara meteu um papo que é direto na cara do vôlei. Puto, é doido. Melhor dia da minha vida. Daí que a família ganhou. Ah, professorzinho infeliz. É engraçado, mulher. 3 horas de futsal por menina e só 30 minutos pra nós de vôlei é injusto. Mulher, não liga, não. O diabo desse menino é esse aí, pás. Que ela pode jogar bola, né? Deixa ele ficar jogando bola pra que a gente fica no celular conversando, fuchicando. Os meninos já podem começar a botar o sapato no pé e preparar aí que todo mundo vai pra quadra agora jogar aquela Champions League. Meu Deus do céu, a textura dessa bola, pô. Tu é doido. Tu é doido demais, pô. Isso aqui é próprio pra futsal, pô. Deus doido. A gente ia passar o dia jogando, pô. 3 horas, maluco. É doido. Nessa, eu tô além de assistir. Bom dia. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.